Que? Que que há? Que que foi? Tá me olhando por que quer me dar? Tá me olhando por que quer me dar? Me dá, me dá, me dá, me dá Tá rindo, ó Tu tá rindo por que quer me dar? Tu tá rindo por que quer me dar? Tu tá rindo por que quer me dar? Gostou? Vai sentando então Vai sentando por que quer me dar? Tá sentando por que quer me dar? Tá sentando por que quer me dar? Que quatro gatinha tá Tá de quatro por que quer me dar? 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 Quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar 3 de 4, por que quer me dar? Tá me olhando porque quer me dar, me dar, me dar, me dar, me dar Tá me olhando porque quer me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me dar Tá rindo, é? Tu tá rindo porque quer me dar? Tu tá rindo porque quer me dar? Tu tá rindo porque quer me dar? Gostou? Vai sentando então, vai sentando porque quer me dar Tá sentando porque quer me dar? Tá sentando porque quer me dar? Tá de 4 gatinha ó, tá de 4 por que quer me dar?